O Diário MS está recebendo mais uma vez aqui o pré-candidato ao governo do Estado pelo PDT, juiz aposentado Odilon de Oliveira, que já está aqui comigo. Doutor Odilon, mais um dia em Dourados com muitas atividades. Alfredo, um bom dia para você, um bom dia para todos. Mais um dia em Dourados. Nós tivemos aqui recentemente, e Dourados, em razão de ser um polo muito importante para o Estado, para o desenvolvimento nacional, sobretudo, está merecendo nossa atenção. Daí a gente retornando aqui. E agora nós estamos fazendo uma caminhada pelo Estado todo. Em Dourados, especialmente, nós estamos visitando todos os órgãos de imprensa e faremos também visita à Câmara de Vereadores, uma reunião. À noite nós teremos duas reuniões, uma reunião na Associação Comercial, com a presença do Podemos e do seu representante nacional, que é o senador Álvaro Dias. E teremos também uma reunião na maçonaria. E essa programação, logicamente, será repetida também amanhã em Ponta Porã. Doutor Odilon, a gente tem percebido, nesse primeiro semestre, o senhor tem andado bastante pelo interior, visitado várias cidades, indo a feiras livres, pelo que eu percebo, pelo material que sua assessoria divulga. Como é que está sendo o contato com essas pessoas, com o eleitorado do interior? O contato está sendo muito bom, um bom resultado. Na verdade, a gente não aborda os eleitores, a população. A população é que aborda a gente. Quando a gente chega num lugar, numa feira livre, numa via pública, a gente é reconhecido e a população é que aborda. Aborda e faz suas reivindicações e manifesta logo a fé, a esperança que tem no pré-candidato, juiz Odilon. Isso é fundamental. Nós temos que cativar exatamente a admiração do povo e verificar que o povo quer renovar a sua fé. Isso traz uma grande satisfação para nós. E o que é que o senhor sente na conversa com as pessoas? Elas, imagino, eu deve falar politicamente. O senhor não é um político de carreira. Deve ouvir algum tipo de comparação. A gente ouve comparação. Mas o que está motivando muito a população e causando uma angústia na população é o problema do desmando, o problema da corrupção. A corrupção se alastrou pelo Brasil inteiro. Desde a presidência da República, como tem mostrado a imprensa, até recantos do território nacional. E a população está tremendamente revoltada com isso. Então, o que a gente percebe é que a população quer uma ruptura. Quer encerrar esse passado, esse sistema de se fazer política e quer inaugurar uma nova fase. Uma nova fase que se inicia exatamente com a bandeira da honestidade, da moralidade, a bandeira da transparência e, sobretudo, a bandeira da eficiência. Desde a última vez que o senhor esteve em Dourados, a única novidade política nesse processo eleitoral que a gente percebeu foi o posicionamento do DEM, anunciando que tem nome para disputar o governo também, apesar de não apresentar um nome específico. E temos o ex-governador André Potinelli e o governador Reinaldo Zambuja na mesma situação. E o senhor, em contrapartida, mantendo-se à frente de todos os concorrentes. Como é que o senhor analisa o quadro nesse momento? Eu acredito que o DEM, ele não tem uma definição ainda, não é? Pode ter, logicamente, manifestações, mas assim, transitórias. O DEM, acredito eu que ele irá decidir e se decidir pelo apoio do nosso projeto político, nós estaremos aguardando, estamos de portas abertas e aceitamos, sim, o apoio do DEM. Agora, a união entre a Zambuja e o ex-governador Potinelli, isso não nos afeta de maneira alguma. Pelo contrário, isso pode até fortalecer o nosso projeto político. Então, isso não nos assusta se vier a acontecer. Doutor Odilon, no início do ano, muito se falava que o senhor estava fazendo campanha para outro cargo, de desistência. Houve um momento que o senhor divulgou uma nota oficial encerrando isso, essa questão. Há umas duas semanas, mais ou menos, saiu uma nova nota reinsistindo o assunto. Para a gente que está aqui no interior, distante de Campo Grande, eu queria saber o seguinte, há alguma movimentação na capital nesse sentido, tentando as organizações, as forças políticas, organizar para que o senhor saísse, por exemplo, para outro cargo. Como é que o senhor vê essa situação toda e qual é o seu posicionamento? Há uma movimentação, sim, no sentido de confundir a opinião pública, de pregar na opinião pública que eu não serei candidato ao governo do Estado. Mas, na verdade, são apenas boatos, exatamente para confundir mesmo a opinião pública. Eu sou pré-candidato ao governo do Estado. E os adversários políticos, aqueles que poderão ser adversários políticos, eles têm, sim, interesse em que eu não saia candidato ao governo do Estado. Mas, evidentemente, que não haverá nenhuma desistência da minha parte. Se eu não for candidato ao governo do Estado, será por obra divina, que a gente não sabe do futuro. Mas a nossa insistência, o nosso projeto, o projeto do PDT, o meu projeto pessoal, é na direção da governadoria do Estado. Eu não sou pré-candidato ao Senado Federal, nem a deputada federal. Eu sou pré-candidato ao governo do Estado. O PDT já tem acordo firmado com o Podemos. Tem conversa com outros partidos? E como é que essas conversas estão? Existe um grupo, um setor, criado especificamente para as conversações tratativas, dentro do PDT, formado pelo João Leite Schmid, que é o presidente estadual do PDT, pelo vice-presidente regional e também pelo vereador de Londo de Oliveira Júnior, que é o presidente municipal do PDT em Campo Grande. E esse grupo está encarregado exatamente de fazer essas conversações. Conversações essas já concluídas com relação ao Podemos. Quer dizer, o Podemos não vai lançar candidato ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul e vai apoiar a pessoa do juiz Odilon. E há tratativas também com outros partidos. Agora, são tratativas ainda nessa fase. Quer dizer, não há conclusão ainda. E, portanto, a gente não pode fazer nenhum anúncio. Mas as conversas já estão bem avançadas. De qualquer maneira, o senhor já tem dois palanques à presidência da República aqui no Estado. Do próprio PDT, com o pré-candidato Ciro Gomes, e do Podemos, com o pré-candidato ao senador Álvaro Dias. Exatamente, esses dois palanques. E a nossa quase certeza é de que teremos outros apoiadores aqui no Estado. Tendo em vista que o nosso projeto político é um projeto de renovação. E é um projeto, sendo um projeto de renovação, é um projeto decorrente da solicitação do povo. Quer dizer, nós estamos interpretando o pensamento do povo, o pensamento nacional e o pensamento regional. E, a partir daí, concluindo a elaboração desse projeto político. É um projeto de ruptura. E, evidentemente, esse projeto tem um conteúdo suficiente para atrair outros apoiamentos. O senhor sente isso no contato com as pessoas? Existe uma onda, uma vontade para mudar, para tirar o político tradicional de cena e buscar o novo? Existe. Muitas pessoas dizem que estão desiludidas com a política. É uma grande parte da população, ninguém ignora isto. E muitas pessoas se comunicam com o nosso grupo e comigo pessoalmente, dizendo que só votarão este ano em razão do surgimento do juiz Odilon na vida política. E isso conforta muito. E isso diz muito da realidade vivida pelo sul-mato-grossense, vivida pelo Brasil. Quer dizer, as pessoas querem uma efetiva mudança. O que o senhor achou da nem quase desistência do juiz aposentado Joaquim Barbosa, que num primeiro momento se colocou como candidato a presidente da república e acabou não assumindo essa posição, essa disputa. Seria interessante ter um juiz candidato a presidente e um a governador, mesmo sendo de partidos, de coligações diferentes? Seria interessante, eu vou falar mais amplamente, seria interessante a presença de mais juízes na política brasileira. Não só juízes como membros do Ministério Público. O Brasil tem alguns candidatos a governadores que são juízes. E essa experiência tem dado certo. Temos no Maranhão, o juiz federal Flávio Dino, ele é o melhor avaliado do país. Em recentes pesquisas. Joaquim Barbosa, acredito eu, não conversei pessoalmente com ele, nem por telefone, não fiz contato com ele, mas eu acredito que ele tenha problemas pessoais, talvez tenha problemas de saúde. Eu acredito que a causa da desistência esteja ligada a isto. Doutor Dino, mudando só um pouquinho de tema, a gente precisa falar um pouco a respeito de contrabando, droga que passa por Mato Grosso do Sul, que chega nos grandes centros. Como é que o senhor está vendo esse primeiro semestre aqui no Estado, que todos os dias, mas todos os dias mesmo, agora a gente tem percebido apreensões significativas de armamento e de drogas? Tem aumentado bastante. Eu não gosto de culpar ninguém, mas o tráfico internacional é de competência da União Federal, mas isso não exime os estados de fronteira da responsabilidade de combater também, de prevenir o tráfico internacional. O contrabando, por exemplo, é de interesse da União Federal, é de competência da União Federal também, da Polícia Federal. Mas os estados têm o dever moral de atuar também na prevenção e na repressão do contrabando, porque o contrabando faz muito mais mal, um mal muito maior para os próprios estados. A União perde com o contrabando, ela vai perder apenas o imposto de importação, que não é pago, mas o estado sofre imediatamente prejuízos, por exemplo, no mercado de trabalho, porque há uma proporção de um para seis, quer dizer, uma empresa poderia empregar seis pessoas, seis trabalhadores, se atuar no contrabando e com a mesma movimentação, o mesmo estoque, a mesma mercadoria, vai empregar apenas um. Então é um prejuízo muito grande. E o contrabando também traz uma concorrência desleal para as empresas, não só para as empresas de outros estados, mas também para as empresas daqui. Porque o contrabando, a mercadoria que é produto de contrabando, grande parte é negociada aqui no estado. No cigarro, por exemplo, de cada carregamento de cigarro, 40% é consumido aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E isso já traz uma concorrência desleal. E, logicamente, um prejuízo financeiro também para o estado, com relação principalmente ao ICMS. E outro resultado negativo para o próprio estado de Mato Grosso do Sul, que tem sido o MIS com relação ao combate ao contrabando, é com relação à saúde, à saúde animal, à saúde humana e o meio ambiente. Por exemplo, a importação de agrotóxicos faz mal para a saúde, para o meio ambiente, e faz mal para a saúde humana e para a saúde animal. E outros setores também que são diretamente afetados pelo contrabando no nosso estado. Daí a razão pela qual, não só o Mato Grosso do Sul, mas todo o estado de fronteira, mas principalmente o nosso, que é corredor, tem que se empenhar, tem que se interessar e descobrir que, efetivamente, o contrabando causa prejuízo para o próprio estado. Mais prejuízo do que o causado para a União, que é apenas financeiro. Nesta visita ao Diário MS, o juiz Odilon de Oliveira está acompanhado do pré-candidato ao Senado da República, pelo Podemos, Chico Maia, e também pelo pré-candidato à Assembleia Legislativa, Jamilson Nami. E está aqui, pela primeira vez, acompanhado da esposa. Exatamente, acompanhado de Maria Divina, que é minha esposa, nos casamos há 43 anos. E o Jamilson Nami, ele promete muito, é um jovem de futuro na política. Tem versatilidade, tem muita capacidade, muita competência e vontade mesmo de ter uma atuação em favor do nosso estado. O Chico Maia é um empresário, na área de pecuarista, tem uma grande experiência, uma grande vivência, e tem vivência política também, porque ele já foi vice-prefeito duas vezes em Campo Grande e foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Campo Grande. E então, Chico Maia, digamos assim, um presente que o Podemos está oferecendo ao estado de Mato Grosso do Sul. Doutor, então, mais uma vez, sucesso nessa caminhada. Obrigado pela visita aqui ao Diário MS e retorne outras vezes. Eu quero agradecer ao Diário MS, quero agradecer na sua pessoa e quero agradecer a todos e quero convocar, digamos assim, toda a população. População de Mato Grosso do Sul, especialmente a população do Cone Sul, para a gente continuar nessa marcha, empunhando a bandeira do progresso, a bandeira da honestidade, da transparência e, sobretudo, a bandeira da eficácia. Eu quero vocês comigo para a gente combater essa corrupção e, efetivamente, sem esquecer a parte social, os direitos sociais, a gente impulsionar o progresso, o crescimento econômico do nosso estado. Um grande abraço.